Lembra quando você era garoto, a professora te chamava na frente da sala de aula para você dar uma pequena palestra sobre um assunto e você não sabia nada sobre esse assunto? Que pânico! E agora? O jeito era improvisar, começar a falar muito sem dizer nada, inventar dados, desviar o assunto, tentar parecer sério e convincente. O problema é que quando a gente está desesperado e inventando mentiras no ato, a gente gagueja, tropeça e isso é tudo menos convincente. Quem foi chamada para elogiar o governo Lula e sem ter o que dizer, começou a improvisar e ter um ataque de gagueira, foi a Miriam Leitão. Ontem na Globo, a Paquita Sênior do Lula, Miriam Leitão, mostrou a arte do improviso. E se atrapalhou toda. No que já tivemos aí, o que já andou? Muita coisa andou. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomans. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o Ibama no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação, já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio, que é isso mesmo, o subsídio existe para ajudar os pobres a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque você não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte, ficou claro no dia 8 de janeiro. O governo passado tinha uma política de enfraquecimento da democracia. Isso ficou claro no dia 8 de janeiro, com ataque a todos os assédios dos poderes. E no governo Lula você tem o respeito à democracia e às instituições e à construção desse pacto. Então, eu acho que em um mês e meio aconteceu muita coisa no governo Lula, muita coisa para melhor. Combate, por exemplo, ao armamento descontrolado. Enfim, a lista é grande e meu tempo até já acabou, Ana Paula. Você tem crédito para estourar o tempo aqui, Miriam. Obrigada, viu? Até mais. Ih, que gagueira. Está falhando mais que motor de chevette e tubarão. Já passou da hora de recondicionar esse gerador de lero-lero dela. Mas eu não acupo. Deve ser difícil mesmo enumerar as coisas boas de um governo, quando esse governo não fez nada de bom. A Miriam Leitão não tinha absolutamente nada de bom para falar do governo Lula. Então, qual foi a saída dela? Ela gaguejou, soltou frases sem sentido, inventou uma realidade paralela, recorreu ao mesmo discurso canalha, petista de sempre. E o grande finale foi o alívio dela quando o tempo acabou, repara. A verdade é que a Miriam é paga para isso, ser assessoria de imprensa não oficial do Lula. Essa triste figura de uma senhora gaguejando para tentar convencer de que o Lula é o máximo, é só uma pessoa tentando ganhar seu dinheirinho. Eu até teria dó, mas aí eu me lembro que ela está sendo muito bem paga para mentir e espalhar desinformação. Miriam Leitão ficou basicamente dois minutos tentando vender a Torre Eiffel para você. Picaretagem grossa. Ah, e uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Mano, que mudanças? O piso salarial negado para os enfermeiros? A volta dos médicos cubanos em regime de escravidão? E na educação, qual foi a grande mudança? O Lula retirando da grade curricular a informática e a robótica? Ou a liberação de linguagem neutra nas escolas? Que alegria! Que mudança! Em um mês e meio, o atual governo destruiu a lei das estatais e passou a atacar a independência do Banco Central. Mas, segundo a Miriam Leitão, não há ataque às instituições no governo petista. Em 45 dias, o Lula mudou o Brasil. Miriam, em 45 dias, o Lula nem mudou para o Palácio ainda. Agora, deixa eu falar o que o governo Lula ou o que o Lula fez de verdade nesses 45 dias. 37 ministérios. No salário mínimo, que com os descontos vira 16 reais. Miriam Leitão e a Globo criaram uma realidade paralela bem na frente dos nossos narizes. E nem assim conseguem ser convincentes. O curioso é que ela ama o Lula, mas parece não ser correspondida. Cinco anos atrás, o Lula disse, nunca vi ninguém dar mais palpite errado que essa mulher, referindo-se a Miriam Leitão. Ele não estava errado. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi, eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.